A gente fala agora pra você que é proprietário de veículos, gente, porque a quarta e a penúltima parcela do IPVA 2023 vence agora no dia 29 de abril, viu, para os proprietários de veículos aqui de Mato Grosso do Sul que optaram pelo parcelamento. E a última parcela vence no dia 31 de março. Quem ainda não recebeu ou perdeu o boleto, pode acessar a segunda via através do canal de atendimento na internet no endereço www.autoatendimento.ms.gov.br barra IPVA. A arrecadação ajuda no desenvolvimento dos estados e dos municípios. Metade do valor arrecadado vai para as prefeituras das cidades de onde o veículo foi emplacado. Não, já paguei o preço que veio mesmo, né, o preço ex-x ali à vista, mas era tudo certo. Sim, já está pagando. Parcelou? Não, paguei integral. Tá certo. Será de valor muito alto? Um pouco. Bem alto. Paguei parcelado. Tá certo. Acho o valor muito alto. Muito, para pagar tudo de uma vez, né? Também está disponível o calendário para o pagamento do licençamento dos veículos. Para as placas de final 1 e 2, o vencimento já é em abril. Para as placas de final 3, o vencimento é em maio. 4 e 5 vencem em junho. Final 6 vencem em julho. 7 e 8 vencem em agosto. 9 em setembro. E 0 em outubro. 10 e 8 vencem em agosto. 11 e 9 vencem em agosto. Obrigado.